Fred Silveira tá aqui comigo pra trazer todas as informações deste caso. Como é que foi, Fred? Pois é, como a gente tá vendo nas imagens, Branquinho, todo esse material na região de Horizona, onde esse garimpo ilegal estava a todo vapor. Mas o pessoal do Batalhão Ambiental chegou e acabou com a festa, literalmente, desses criminosos. Como você colocou, todos foram presos e também material, um vasto material apreendido. O Tenente Coronel tá comigo aqui, ao meu lado, pra falar de toda essa situação. A situação encontrada lá é realmente preocupante, inclusive algumas dragas que estavam lá puxando areia do fundo do rio de verdade, né? Boa noite, Coronel. Boa noite, Douglas. Boa noite a toda a telespectadora da Record. A verdade é que essa operação, Lisset Aurum, é um desdobramento da operação Fecha Garimpo, que já vem sendo desenvolvida pelo Batalhão Ambiental já há algum tempo, para combater essa questão do garimpo ilegal. Não só Horizona e Pires do Rio, mas em todas as várias áreas do estado existem pontos de garimpo ilegal. E esse desdobramento foi em consequência de um trabalho de levantamento e mapeamento do rio Corumbá, onde nós detectamos alguns nichos do rio Corumbá que estavam em concentração de dragas de garimpo. E no momento da abordagem, inclusive, uma delas estava dragando o fundo leito do rio, para retirada do metal, para retirada do ouro. E isso foi um... nós abordamos quatro balsas, né? As quatro balsas foram imediatamente destruídas e os indivíduos que estavam fazendo a atividade, praticando essa atividade de garimpo ilegal, foram todos conduzidos à delegacia. Agora, Coronel, esses criminosos, esses que foram presos, eles já têm históricos? A polícia conseguiu descobrir se tem históricos de outros crimes como esses? Olha, por incrível que pareça, nós encontramos com dois antigos clientes nossos da operação Fecha Garimpo, de outras oportunidades. Dois deles, que a gente conduziu ontem, já foram conduzidos por nós em outra oportunidade. Então, nós vimos que... é até complicado de se falar isso. O ouro, ele tem essa questão do ser humano mesmo. Ele persegue o ser humano desde que o ser humano existe. E essa febre atrai de ouro, atrai pessoas de qualquer sorte, de qualquer sorte. Então, nós temos pessoas vindas de lugares remotos, para algumas, inclusive, com passagens, né? Outros, comandar de prisão, que estão lá dentro daquele ambiente onde não há nenhum tipo de fiscalização e está no mato. Então, é oportuno um foragido ficar naquele lugar. Por isso que a ação do Batalhão Ambiental visa não só combater o garimpo, mas também os crimes adjacentes que vêm consigo. Porque o garimpo traz essas pessoas e na cidade onde ele se instala, acontece aumento de furto, aumento de alguns crimes como tráfico de drogas, porque o ouro começa a rodar na cidade. Então, isso atrai aventureiros de toda sorte. Tá aí, eu quero parabenizar todo o batalhão, parabéns, senhor, toda a equipe, por essa operação. Pois não, Branquinho? Fred, é o seguinte, eu vi que foram presos ali, o pessoal se rendeu no momento que o cerco foi feito pela polícia, e aí tinha gente de Rondônia, tinha gente do Mato Grosso, como sempre, pessoas de vários cantos do país. Mas esse pessoal, geralmente, são os trabalhadores, digamos assim, do garimpo. O dono da draga, esse é mais difícil de pegar? Vocês estão, né, o pessoal está no rastro aí dessa turma? Exatamente, coronel. O Branquinho levantou um detalhe importante, que geralmente esses que são presos são os trabalhadores, geralmente lá da ponta. A polícia, é claro, essa operação não para por aqui, mas agora tenta identificar quem é realmente, ou quem são os donos de todo esse material, o chefão mesmo. Muito oportuno, Fred, muito oportuna a colocação do nosso amigo Branquinho. De fato, quando a gente chega para a abordagem, naquela bálsula que está instalada no meio do rio, a gente se depara com os funcionários. Mas o trabalho que tem sido feito, tem sido voltado para a gente identificar exatamente o receptador desse ouro, o caminho que esse ouro está tomando, para que a gente tomasse umas providências mais amplas, que tenham mais efetividade. Ainda que a operação nossa tenha tido uma grande efetividade na data de ontem, pois nós conduzimos e todos aqueles conduzidos já estão com audiência marcada no Poder Judiciário, para que a justiça seja feita e a gente combata esse tipo de atividade. Porém, os trabalhos continuarão, estão sempre em andamento, buscando mais informações, buscando conhecer um pouco mais desse universo, para que a gente possa agir de uma forma mais contundente contra esse tipo de crime. Está aí, parabéns ao batalhão, parabéns, coronel. Branquinho, aquela história, né? Eles continuam, como disse, com muitas passagens, continuando cometendo o crime, mas a polícia está aí, batalhão ambiental trabalhando de forma enérgica, justamente para tirar de circulação esse tipo de criminoso. Branquinho? É isso mesmo, Fred, agradeço ao pessoal aí, porque eles cuidam de um direito que nós temos, que é o direito ao meio ambiente, que é o direito a ter preservada as nossas belezas do estado de Goiás, que não são poucas. Então, Deus parabéns a toda essa equipe e o pessoal do batalhão ambiental. Obrigado, Fred.